Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje em um lugar diferente, eu estou de viagem e para não deixar o canal sem vídeo, inclusive o primeiro vídeo do dia que está saindo é programado, mas o segundo dia atualizando as informações que saem de urgência. Hoje a gente não podia deixar de falar a respeito de uma bomba, cara. Saiu aqui e está com prova e tudo que a Plus Premium, que finalmente traz o que a gente quer, que está todo mundo esperando, que é a retro dos games de Play 1, Play 2, Play 3, está já no Brasil agora. Inclusive um rapaz conseguiu ter acesso aqui do Brasil e até inicializar o World of War do Play 3, rodando no Playstation 5. E vale lembrar que essa forma de jogar os games clássicos, Play 1, Play 2, Play 3, PS4 e PS5, através da Plus Premium, que atualmente não está no Brasil e a gente espera aguardadamente pela Sony. E agora várias coisas vêm saindo depois que a Sony já comentou a respeito disso, que está para investir em food assim bacana, o cloud em game. E agora começa a aparecer esse tipo de coisa, dando indício que está sendo testado, obviamente. A gente vai passar aqui em primeira mão para vocês, só antes de continuar falando. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, se você é novo, ativar o sinozinho para receber todos os vídeos e clicar no gostei. Não esquece. E também, para vocês verem que, olha só, estou de viagem mesmo para provar. Estou aqui no hotel, não repara a bagunça que tem toalha pendurada aqui. Enfim, vamos lá. Olha só, olha só o que que saiu. Eu coloquei na tela do PC, eu estou gravando pelo Mac, então não tem como fazer todas as coisas que eu coloco quando eu estou lá no setup. Todas as informações, mas diretamente é o seguinte. Olha isso. João Lira postou, e até um vídeo diretamente, que eu vou tentar procurar o vídeo direto dele, e deixar aqui na descrição para vocês mesmos verem. É onde ele faz o vídeo mostrando ele na conta brasileira dele, exatamente, acessando a Plus Premium e inicializando o God of War de Play 3. Vale lembrar que eu já falei disso aqui no canal, e para quem não sabe, a Playstation Plus Premium, você estando no Brasil, você que é uma conta gringa, que muita gente pode pensar, vou usar uma conta gringa e vou acessar na minha, aqui no Brasil. Mesmo você fazendo isso, meu amigo, você consegue fazer a conta, ter a Plus Premium, mas você não consegue jogar nada. Tem lá o catálogo, você vai escolher o jogo, você vai jogar, não vai rodar, por causa de IP. Diretamente o seu console está localizado no Brasil, e no Brasil não tem o stream. Então automaticamente, mesmo você tendo uma conta de outra região, seu IP é brasileiro, não vai funcionar. E aí é onde fica estranha essa conversa, porque ele está no Brasil, ele mostrou e provou que ele é no Brasil, ele é do Nordeste diretamente, ele conseguiu inicializar o jogo na Plus Premium, o que não dá certo, jamais dá. No dele, deu certo. Então claramente isso dá um entender que agora a Sony está testando isso aqui no Brasil, e agora começam a aparecer esses, digamos, bugs. Porque se ela está testando, uma vez ou outra pode aparecer. E é engraçado isso, porque tem lugares, como por exemplo, no Norte, nem funcionava no Norte, para vocês terem uma ideia, e no Nordeste está funcionando. Chegou a funcionar, que é o caso do João Lira, que fez o vídeo e provando. Olha lá, o jogo inicializado, a TV dele, o videogame dele, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Olha, eu estou na tela do PC, que eu vou tentar jogar aqui, para vocês verem na navegação, uma notícia, na qual recentemente a Sony mesmo tinha falado, nos próximos meses, Playstation virá com tudo para o Clouding Game, que é investindo literalmente no serviço de stream, que é a Plus finalmente. Aí agora, do nada, até recentemente a gente estava recebendo pessoas que estavam assinando a Plus Deluxe, e ao invés de aparecer Deluxe, aparecia Premium, o que já era estranho aqui para a gente do Brasil, esses bugs visuais assim, dando a entender que a Sony está atualizando e com isso acontece esses bugs ali. Aí a Sony comentou após isso, nessa notícia oficial, aí acontece isso, o cara já consegue acessar a Plus pelo Brasil, a Premium, e além de conseguir acessar, basicamente, ainda tem aí a questão de poder jogar os jogos, né? Que é o caso aí, ele conseguiu inicializar o World of War, né? Cara, isso é muito bom, isso nos traz uma esperança maior, que está mais próximo de chegar, a retro dos jogos antigos para a gente jogar no Play 4 e Play 5, porque com isso acontecendo é porque estão testando, literalmente isso, cara, de fato. Então é só esperar agora mais a Sony, que já está mais perto dela divulgar isso aí, finalmente, para a Plus Premium finalmente chegar no Brasil, os países que ainda não receberam o serviço, né? Enfim, muito bom, né, cara? Você está no Play 4, você está no seu Play 5, você vai poder jogar tanto os jogos modernos, quanto os jogos clássicos, né? Pensa, uma biblioteca gigante de jogos de Play 3, os God of War para jogar no seu Play 4 e Play 5, olha só que vantagem, cara. Até com gráfico melhor, podemos dizer, o controle de Play 4, de PS5, olha que da hora. Sem falar os games de Play 1 e Play 2, porque essa Plus atual, essa Deluxe, ela é bem ruim, né? A Sony veio com a proposta de entregar os clássicos na Deluxe, que não tem nada, a Premium sim tem. Aí é uma biblioteca gigante, com muita coisa para escolher, aí é top. Você vai jogar os games modernos e os clássicos, né? Enfim, galera, pede desculpa aí pelo quebra galho, eu trouxe o notch para cá, o Maczão aqui, mas eu acho que não fica naquela qualidade tão boa, não tem como fazer muita coisa, né, pela limitação. Então, mas enfim, vai lá a todos que assistiu, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Lembrando, lembrando que se vocês quiserem comprar algum game de Play 4 ou Play 5 no Precito, assinatura Playflix e tudo, o site de Play Games está aqui embaixo na descrição, então, os águas para você tirar sua dúvida lá também, beleza? Enfim, galera, falou e até o próximo vídeo. Tamo junto.